Existem muitas cidades que se tornaram famosas por seus monumentos, sua riqueza ou sua beleza natural. Mas outras, talvez até mais simples e destituídas de qualquer atrativo em comum, se tornaram igualmente especiais por terem sido local onde nasceu ou viveu algum personagem ilustre da história da humanidade. Quem não gostaria de conhecer a casa onde morou Beethoven ou o bairro onde cresceu John Lennon? Hoje, vamos levar você para conhecer uma cidade que abrigou o maior personagem da história, o local onde morou Jesus de Nazaré, o filho de Deus e fundador do cristianismo. Embora o Antigo Testamento não faça menção alguma à cidade de Cafarnaum, existe uma tradição judaica que a identifica, talvez por causa do seu nome, como sendo a vila onde morou o profeta Naum. Daí o nome hebraico Kephar ou Kaper, mais Nahum, vila de Naum. Por pelo menos três anos, Jesus morou nessa cidade chamada Vila de Naum. Então vamos conhecer a cidade de Cafarnaum, a cidade onde morou Jesus. O sítio arqueológico que abriga a antiga Cafarnaum, hoje conhecida como Talhum pelos Árabes, está situado na costa noroeste do lago de Tiberíades, perto das cidades de Taberá e Tibérias. A apenas cinco quilômetros daqui, pode-se alcançar o curso do Rio Jordão. Como eu já disse, Cafarnaum era a cidade de Jesus, ou a sua própria cidade. Assim, pelo menos, ela é descrita aqui no Evangelho de Mateus. E por falar em Mateus, foi exatamente aqui que Mateus foi chamado, como também Pedro, André, Tiago e João. E uma boa parte do que você verá aqui é o resultado arqueológico do trabalho de padres franciscanos, especialmente Corbo e Lofreda, isto a partir de 1968. Agora, a investigação arqueológica desse lugar tem uma história um pouco anterior. Em 1838, o explorador americano Edward Robinson descobriu as ruínas locais e as identificou como sendo Cafarnaum. Mais tarde, em 1866, o capitão inglês Charles Wilson identificou as ruínas de uma sinagoga muito bem preservada. Então, em 1894, os franciscanos da Custódia da Terra Santa adquiriram a área da antiga Cafarnaum e colocaram uma cerca para impedir vandalismos. Eles também plantaram árvores para que o lugar se tornasse um oásis para peregrinos cristãos. Então, em 1905, teve início a mais importante temporada de escavações locais sob a direção dos arqueólogos alemães Heinrich Kohl e Karl Watzger, que foram seguidas de escavações menores, até que, finalmente, Corbo e Lofreda iniciaram o trabalho que fechou com chave de ouro a exploração arqueológica daquele local. Muitos prodígios de Jesus foram realizados em Cafarnaum, mesmo que, em algumas passagens evangélicas, o nome da cidade não seja declarado. Em Cafarnaum, ele ensinara na sinagoga aos sábados, curara um criado do centurião romano e um paralítico que desceu por uma abertura no teto da casa em que Jesus se encontrava. Foram muitos os eventos que ocorreram nesse lugar. A região aqui da Galiléia era um mosaico de culturas. Aqui viviam muitos judeus, romanos, gregos, babilônios. Era, de certa forma, um local não muito apropriado para o movimento messiânico, pelo menos no ponto de vista do judaísmo mais conservador. O que você vê aqui é justamente a encosta da cidade de Cafarnaum, que ficava à beira-mar. Lembrando que não se trata de um mar de água salgada, mas sim de um lago de água doce. A beleza dessas águas e do que aconteceu aqui há dois mil anos fascina, e fascina muito. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. Eu fico pensando, considerando que a cidade não era tão grande assim, em que local dessa extensão Jesus chamou seus discípulos? Teria sido aqui, um pouquinho mais à frente. Eu não sei, mas o eco das suas palavras, das palavras de Jesus, para mim, atravessam a acústica do tempo. E até hoje, convidam a cada um de nós para sermos seus discípulos, para sermos os seus pescadores. A pesca nos dias de Jesus poderia ser realizada com anzol, lança, conforme algumas ilustrações do Antigo Egito, arpão, em forma de um garfo grande e gancho. Mas a pesca com redes ainda era a mais comum de todas. O modelo mais usado, conforme ilustrações da época e restos arqueológicos, era parecido com a tarrafa, usada em algumas regiões do Brasil. De forma circular ou com pesos de pedras nas bordas, ela era usada da seguinte maneira. Poderia ser daqui da margem ou lá de dentro da água, com a água até a cintura. O pescador, então, via o cardume e lançava a rede. Os pesos de pedra faziam com que a rede descesse e os peixes ficavam presos, enroscados nela. O dispositivo era puxado por uma corda atada ao meio do círculo, que fechava como se fosse uma bolsa cheia de peixes. Deveria ser uma cena até bonita. E, ao que tudo indica, Pedro e André estavam lançando este tipo de rede, quem sabe da margem ou próximo dela, porque isto possibilitou que Jesus os chamasse e fosse ouvido por eles. Logo ali atrás de mim, ficava o porto da cidade de Cafarnaum, que, acima de tudo, era um reduto de pescadores. A população aqui da cidade antiga, daquela época de Cristo, girava em torno de 600 a 1.500 moradores. Algo, evidentemente, menor do que qualquer bairro que temos nos grandes centros do nosso tempo. Mas, para aquela época, Cafarnaum era uma vila de porte considerável. Esta é uma reconstrução artística de como seria Cafarnaum dos tempos de Cristo, com o seu porto, alguns barcos pesqueiros chegando nele, e, ao que tudo indica, foi assim que Jesus viu a cidade há quase 2.000 anos. Confesso que é um pouco estranho imaginar que, de um único homem, cercado de um punhado de pescadores rudes, numa cidade tão pequena como esta, deste movimento, saiu aquela grande religião chamada cristianismo, que mudaria até mesmo o Império Romano. Especialistas em demografia afirmam que, nos tempos de Cristo, a população de todo o planeta girava em torno de 300 milhões de habitantes, menor do que a população atual dos Estados Unidos. O número de judeus espalhados pelo Império Romano residindo fora de Israel seria de 4 a 6 milhões de pessoas. E, justamente aqui, um carpinteiro, com um punhado de homens, revolucionou a história. Mas você sabe, ele não era apenas um carpinteiro, não. Ele era o Filho de Deus. E, embora eu não queira induzir ninguém à idolatria, nenhuma espécie de idolatria, eu confesso que é fascinante saber que estas pedras que aqui estão fizeram parte da vida diária do meu Salvador. É algo realmente fascinante. Nem todo o sítio arqueológico, que hoje é propriedade dos padres franciscanos, está escavado. Apenas uma parte dele foi explorada. Há limites de muros, propriedades particulares em redor, construções modernas que, infelizmente, desafiam as explorações. Para você ter uma noção, indo em direção àquela casa onde está o escritório atual dos padres e o alojamento deles, nós teríamos algumas casas do primeiro século mais adjacente que poderiam ser casas de pessoas que trabalhavam na coletoria de impostos. Ora, considerando que Levi Mateus, apóstolo de Jesus, era cobrador de impostos, a casa dele deveria ficar naquela direção. Dos edifícios escavados aqui, chamam-nos à atenção os restos de uma sinagoga, e os alicerces de uma casa com forte probabilidade de ter sido a residência do apóstolo Pedro, lugar onde Jesus tomava suas refeições e algumas vezes dormia. Também foi ali que o mestre curou a sogra do apóstolo, episódio referido em Mateus capítulo 8, versos 14 a 15. Mas antes de nos determos nessas duas edificações, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma outra coisa. Na verdade, uma pergunta que pode parecer tola, mas não é. Por que, afinal de contas, Jesus veio morar aqui? Por que aqui, Cafarnaum, seria a sua casa, e não Jerusalém, Betânia ou Betsaida? Por que ele não continuou morando lá em Nazaré, onde ele fora criado? Vamos analisar essas perguntas na sequência do nosso programa. Por que, afinal de contas, Jesus escolheu este lugar para viver? Eu sei que tudo na vida de Cristo estava seguindo conforme o designio de Deus e que nada foi por coincidência. Por outro lado, porém, a providência divina não acontece num vácuo, ela existe num contexto que norteia os atos de Deus na história, e não há impedimento algum para tentar descobri-los. Pelo menos, alguns deles. O início do Ministério Público de Jesus aparece marcado por pelo menos duas mudanças de endereço. Mesmo criado em Nazaré, ele já não residia ali no momento em que se manifestou como Messias. A Bíblia o mostra visitando uma ou duas vezes o lugarejo, mas sempre em clima de rechaço e desconfiança por parte de seus moradores. Pelo que se lê em João, capítulo 1, versículos 25 a 42, Jesus já havia fixado residência em algum lugar da Judéia, provavelmente nas cercanias de Betânia ou Jericó, próximo ao local onde João Batista pregava e fazia batismos. Talvez foi aí que Cristo estabeleceu a amizade com a família de Marta, Maria e Lázaro. Também foi nessa circunstância que ele um dia solicitou ser batizado por João Batista. Mas com o aprisionamento de João, algumas coisas parecem ter tomado um rumo diferente. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12, que quando Jesus ouviu dizer que João havia sido preso, voltou para Nazaré, na Galiléia, mas não continuou morando ali. Ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Diz o Evangelho de Mateus e Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Mateus, capítulo 4, verso 13. O mar, é claro, seria o mar da Galiléia, que já mostramos para você. Aquele imenso volume de água doce que dá nome à região. Os motivos que fizeram Cristo sair pela segunda vez de Nazaré, novamente não são esclarecidos pelo evangelista. Contudo, a possível morte de José e a crescente rejeição de seus concidadãos seriam bons argumentos para sua mudança. Ademais, o verbo grego usado por Mateus para referir-se à saída de Jesus de Nazaré é kataleipo, que carrega um sentido adicional de deixar para trás, abandonar, esquecer. Foi com esse tom pejorativo que Mateus usou esse verbo todas as vezes que se referiu a uma retirada de Jesus de alguma localidade. Sendo assim, a saída dele de Nazaré não foi uma saída pacífica, regada com lágrimas e festas de despedida. Foi assim, num belo dia, não sabemos se pela tarde ou no outono ou no inverno, que ele chegou aqui em Cafarnaum e mudou a vida de milhares de pessoas que viviam na região da Galiléia. E por que especificamente Cafarnaum? Talvez a razão esteja num possível parentesco entre Jesus e alguns cidadãos dessa localidade. No Evangelho de Mateus, os apóstolos João e Tiago são chamados de filhos de Zebedeu, Mateus 4, 21. Eles também moravam em Cafarnaum e eram pescadores juntamente com seu pai. Mateus ainda descreve sua mãe, a mulher de Zebedeu, entre as seguidoras de Cristo que ficaram ao pé da cruz, Mateus 27, verso 56. Marcos dá a entender que essa mesma mulher chamava-se Salomé e João complementa que ela seria a irmã de Maria, mãe de Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 15, verso 40 e João, capítulo 19, verso 25. Agora, se assim for, existe uma possibilidade, embora não uma certeza absoluta, de que a tia de Jesus moraria aqui em Cafarnaum. Nesse caso, João e Tiago seriam seus primos diretos, primos de primeiro grau, e estes o acolheram aqui quando ele se mudou para a região. Mas Jesus também cativou boas amizades em Cafarnaum, mesmo entre pessoas que não tinham nenhum parentesco sanguíneo com ele. É o caso de André e seu irmão Pedro, que embora fossem de Betsaida, vieram morar neste local. Mais especificamente, ali na frente. Vem conferir! Hoje, quem visita Cafarnaum verá sobre as ruínas de uma casa do primeiro século, esta igreja moderna, construída em 1990. Mas o que interessa em termos arqueológicos está abaixo dela, uma sobreposição de três edificações, cujo primeiro nível seria uma casa feita de pedras basálticas e datada do tempo de Jesus. Quem vê esse monturo de pedras dificilmente imagina que aqui estão os alicerces de uma casa dos tempos de Jesus. Contudo, esta é a reconstrução artística de como seria esta casa com base no alicerce encontrado ali. Ela seria uma espécie de ínsula, isto é, uma convivência de várias unidades num mesmo terreno que eram alugadas para diferentes pessoas. Ali foram encontrados anzóis, vasilhas quebradas para guardar peixe e lamparinas, comprovando que se tratava de uma casa de pescador. Tudo isto ajudou a datar o sítio e afirmar que aqui era de fato a casa de um pescador, a casa de Pedro. Mas alguém poderia questionar que aqui havia várias casas de pescadores, afinal era uma vila de pescadores. Por que então especificamente esta e não outra seria exatamente a casa de Pedro? Bem, para responder isto, temos de ver algumas pistas que vieram das escavações arqueológicas. Foi a partir das escavações locais reiniciadas em 1968 que emergiu perante os arqueólogos a história daquela construção. Acima da unidade domiciliar do primeiro século estaria ainda outros dois extratos. O primeiro de uma igreja cristã do quarto século, destacado em azul mais escuro, e o segundo de outra igreja do quinto século, destacado em azul claro. Ou seja, o que a arqueologia demonstra é que aqui havia uma casa que depois foi transformada numa igreja do lar e por cima desta foram construídas duas igrejas. Esse é o dado que as escavações oferecem. Agora vamos com calma interpretar cada um desses detalhes. Note que o último extrato de construção tem o curioso formato octogonal que influenciou muitas igrejas cristãs a partir do período bizantino. O motivo por detrás desta forma ainda é objeto de disputa entre os arqueólogos. Alguns pensam que representaria a centralidade do batismo, enquanto outros apostam no número 8 como sendo um símbolo da ressurreição de Jesus. Seja como for, era uma igreja bizantina e disto não há a menor dúvida. Agora, a peça-chave para complementar todo esse quebra-cabeça veio de uma menção do quarto século feita por Egeria, uma peregrina cristã oriunda da Espanha que visitou esse país, esta região e escreveu o seguinte. A casa do príncipe dos apóstolos foi transformada numa igreja. Contudo, as paredes da casa ainda estão de pé como eram originalmente. Ali o Senhor curou o paralítico. Também existe lá a sinagoga onde o Senhor curou o endemoniado, a que se chega a subir muitos degraus. Essa sinagoga está construída com muitas pedras quadradas. Esse testemunho de Egeria deve ser complementado por outro escrito um século mais tarde por um certo Antonino Placentini, também peregrino na região. Veja o que ele escreveu. Chegamos a Cafarnaum, a casa do bem-aventurado Pedro. Que hoje é uma basílica. Ora, esta era a chamada Domus Eclesia ou Igreja do Lar, muito comum entre os cristãos dos primeiros tempos. Eles se reuniam em casas particulares com o fim de celebrar a ceia do Senhor, ao invés, é claro, de irem à sinagoga dos judeus. Mas com o passar do tempo, essas igrejas domiciliares receberam modificações arquitetônicas e se transformaram em capelas e depois em basílicas. Às vezes, acontecia de um dos membros possuir uma casa maior, com melhor localização e que poderia servir de local de reuniões. Quando isso acontecia, eles separavam aquele cômodo como sendo um centro fixo de reuniões e davam-lhe o nome de Minim, que no latim bárbaro parecia significar diminuta ou pequenina. Com a conversão de Constantino e a conseguinte peregrinação de Helena aqui pelas terras bíblicas, muitas dessas igrejas domésticas se transformaram em capelas menores ou basílicas suntuosas, dependendo, é claro, do maior ou menor domínio romano sobre a região. Deste modo, preservou-se, de certa forma, debaixo dos pisos dessas igrejas, se não o formato, pelo menos o local de importantes acontecimentos da história do cristianismo. Agora, devemos ter cuidado porque muito mito, muita lenda também se produziu neste momento, neste efeito. Então devemos olhar cada caso com o rigor da atividade da arqueologia. Resumindo, pois, a casa de Pedro foi usada como local de reuniões cristãs a partir de algum tempo, ainda dentro do final do primeiro século. Então, por iniciativa de cristãos não-judeus, desta vez amparados pela proteção de Helena, a mãe do imperador Constantino, construiu-se uma igreja por cima da residência. E um século depois, esta igreja foi derrubada para dar lugar a outra igreja bizantina, isto que foi descoberto pela arqueologia que foi feita aqui, especialmente depois da década de 1960. Agora, saindo 30 metros daquela possível casa de Pedro, nós chegamos a um outro edifício que é um dos principais prédios públicos da cidade, ou seja, a sinagoga local. Este prédio tem relação direta com o Ministério de Jesus. E sabe por quê? Eu vou te mostrar algo que está aqui do lado dele que confirma este dito. Vem comigo. O prédio mais bem preservado, este que você vê aqui com pedras brancas, é datado pelos arqueólogos entre o terceiro e quarto século depois de Cristo. Logo, Jesus não conheceu este edifício. No local foram encontradas cerca de 30 mil moedas do período romano tardio, além de várias cerâmicas e pedaços de uma arquitetura bizantina, elementos que confirmam uma datação tardia para o edifício. Porém, veja que embaixo dele, logo aqui no Alicerce, existe uma base feita de pedras basálticas locais que você pode ver em vários locais aqui, como sendo uma pedra típica da região. Este prédio que está mais abaixo aqui é do primeiro século e ele ficava aqui no centro da cidade de Cafarnaum. Era a sinagoga do tempo de Jesus. O costume oriental de construir novos edifícios de culto, sempre em cima de escombros de um outro edifício anterior, explica o porquê de duas sinagogas, uma construída sobre a outra no mesmo local. Naquele lugar, portanto, aqui atrás de mim, em vários sábados, Jesus leu a Torá, pregou a vinda do Reino dos Céus. E uma das provas de que realmente aqui se tratava de uma sinagoga está em alguns elementos arquitetônicos que foram encontrados e que estão logo ali à frente. Eu quero mostrá-los para você nesse momento. Vamos? Esses aqui são exatamente alguns pedaços do prédio original que vou mostrar para você. Ou melhor, da decoração daquele prédio e que indicam que ali realmente era uma sinagoga. Agora vamos ver alguns detalhes de cada uma dessas pedras que estão aqui. Aqui temos o desenho de uma menorá, o candelabro do templo. Do lado dela você pode ver um chofar, que era a corneta de chifre usada pelos sacerdotes, e uma pá para limpar cinzas, todos símbolos de um lugar sagrado. Agora vamos ver outro, o meu preferido. Esse desenho, parecido com uma carroça de filme de faroeste, era na verdade um carrinho para transportar a Torá, ou a Escritura Sagrada, desde uma sala especial, que você vê lá dentro, até o meio da congregação, onde a mesma seria lida. Esse mesmo carrinho ou tipo de transporte lembrava para os judeus o trono móvel de Deus que Ezequiel contemplou em visão, repleto de rodas e que faziam seguir para todo lugar. E então, você está curioso para ver como era a sinagoga por dentro? Vem comigo, eu mostro para você. O edifício é esse que fica logo aqui atrás. Ele é todo feito de pedras brancas e eu gosto muito de visitar esse local. Na verdade, aqui é uma concorrência de turistas do mundo inteiro. Você tem pessoas do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra e também do Brasil que vêm conhecer a sinagoga da cidade de Cafarnaum. Vem comigo, aqui está a entrada principal. Quando você chega, você realmente fica admirado, fica maravilhado. Um prédio de proporções realmente maravilhosas, muito grande para aquela ocasião. Como você pode ver, tratava-se de uma construção magnífica. Suas dimensões são notáveis. A sala de oração da planta retangular mede 23 metros de comprimento por 17 de largura e possui à volta outras salas e pátios. As pessoas geralmente sentavam-se nesses bancos aqui que você está vendo para ouvir a ministração sabática. E daquela porta, provavelmente, sairia a Torá, a escritura sagrada dos judeus. Você se lembra do desenho que vimos na pedra? Se assim for, a Torá saía de um carrinho e vinha até aqui ao meio, onde as pessoas podiam escutar o Rabino ministrando, explicando os princípios da Sagrada Escritura Judaica. Agora, a sinagoga era, acima de tudo, um lugar de leitura, de oração, mas também de ensino de educação. Tanto é que, durante a semana, era aqui na sinagoga que funcionava uma espécie de escola pública da comunidade. Vamos conhecê-la nesse momento? É esse anexo aqui. Durante muito tempo, os arqueólogos se perguntaram o que seria esse complexo anotado ou construído ao lado da sinagoga principal. Por que colocaram este ambiente? Pensaram que seria o local das mulheres se reunirem no sábado, separadas dos homens. Mas hoje há uma outra hipótese mais aceitável no meio arqueológico. Lembra que eu falei da escola pública? Seria justamente aqui. Então, aqui nós teremos um pátio onde as crianças daqueles que moravam em Cafarnaum vinham para cá durante um intervalo para rir, correr, brincar. Imagine isso aqui repleto de crianças daquele tempo, todas felizes entre uma e outra lição da Torá. E aqui no chão, nós temos exatamente desenhos milenares, sabe de quê? De joguinhos. Isto mesmo, joguinhos que as crianças brincavam há séculos e séculos no passado. Elas colocavam aqui suas pedrinhas como se fosse uma espécie de dama ou gamão e ficavam se divertindo entre uma e outra lição das escrituras hebraicas. Conforme as informações dadas pelo Evangelho de Lucas, a sinagoga de Cafarnaum foi edificada por ordem ou trabalho de um centurião romano que era simpático do judaísmo. Aliás, esse centurião teve um servo curado por Jesus. De igual modo, também o Evangelho fala de um chefe da sinagoga chamado Jairo, de quem Jesus curou uma filha de 12 anos. Aqui atrás de mim eu tenho justamente uma coluna com nomes de pessoas ou famílias que também ajudaram a edificar esta sinagoga. Ao que tudo indica, os moradores de Cafarnaum foram, pelo menos no início do ministério de Jesus, bastante receptivos a ele. Pelo menos é o que entendemos ao ler Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se de sua doutrina, pois os ensinava como quem tem autoridade. Mas isso infelizmente não durou muito tempo. Pelo que lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 15 e 16, Jesus chamou os moradores daqui de Cafarnaum de pessoas impenitentes que não queriam se arrepender e os colocou numa condição espiritual pior do que os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ó Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Mateus 11, 23 a 24. Palavras fortes, não é mesmo? Eu fico pensando nisto e imaginando, seria o triste fim de um belo começo? Não sei. Mas o exemplo de Cafarnaum me faz pensar no meu próprio cristianismo. Será que eu hoje, que digo amar Jesus, estou correndo o mesmo risco daqueles cidadãos que aqui viveram dois mil anos atrás? De conhecer o Cristo, achar que o amamos e acabar rejeitando? Não sei. Mas que esta história triste não seja de maneira nenhuma a história da minha e da sua vida. Que possamos amar a Jesus de espírito, de coração, de mente e em verdade, para que as pessoas nos vejam e sintam em nós aqueles que realmente aceitaram a mensagem da salvação. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto